A Universidade Federal do Paraná realizou nesta semana uma cerimônia que marca as seis décadas da ditadura militar. Intitulado 60 Anos do Golpe, Memórias, Lutas e Resistências, o evento gratuito ocorreu no Teatro da Reitoria e foi aberto à comunidade acadêmica, assim como ao público externo. Com o objetivo de levantar temas que contextualizam a história de um regime extremamente autoritário, o encontro contou com a integração de vários setores da universidade. Isso possibilitou a realização de cerca de cinco horas de apresentações. As universidades são as instâncias que, por excelência, têm que se encarregar de pensar criticamente do nosso passado. Mas, em segundo lugar, eu acho que é importante porque o envolvimento das universidades na época da ditadura é dúplice. De um lado, a gente lembra muito dos momentos de resistência, dos momentos em que a universidade se colocou na vanguarda contra o autoritarismo. Mas é necessário reconhecer, e a gente precisa relembrar isso, que a universidade também teve momentos de comprometimento com o regime autoritário. Houve cassação de professores por gestores da própria universidade na época, houve homenagens a ditadores, houve perseguição de estudantes, houve cerceamento de liberdades. Então, eu acho que relembrar os 60 anos do golpe significa colocar tudo isso em evidência. Além de um ato público de reconhecimento e reparação à cassação do advogado, jurista, político e professor da Faculdade de Direito da UFPR, José Rodrigues Vieira Neto, a cerimônia teve a participação da comissão do evento. É importante que a gente discuta esse passado porque, especialmente as gerações mais jovens, elas não viveram o horror de uma ditadura. Então, quem viveu tenha o dever cívico de fazer com que essas pessoas conheçam esse passado. Então, é fundamental que a universidade se engaje e se engaje numa luta pela defesa da democracia. Essa programação encerra o evento intersetorial 60 anos do golpe, iniciado em março deste ano pela UFPR. A iniciativa, além de ser organizada pelo setor de artes, comunicação e design e pelos setores de ciências humanas e jurídicas da Federal, contou com parceria da Elo Studios, conhecida por produzir e distribuir conteúdos impactantes, com foco na diversidade brasileira. Um desses conteúdos é o filme Entre Linhas, exibido durante o encontro. Protagonizado pela atriz Gabriela Freire, ele conta a história de Beatriz, uma jovem que foi presa e torturada após ser acusada de fazer parte de um movimento estudantil revolucionário e pertencer a um grupo guerrilheiro totalmente contra o regime militar. A narrativa do filme foi baseada em alguns fatos que ocorreram com Ana Beatriz Fortes. Ela fez questão de marcar presença no evento dos 60 anos do golpe e falou um pouco sobre a dolorosa experiência vivenciada aos 18 anos, quando ainda era estudante do ensino médio em Curitiba. Bom, foi uma experiência bastante traumática, porque na verdade eu não participava nem de passeata, às vezes eu ia em passeata e ficava num cantinho olhando, eu não era, eu era muito tímida, muito quietinha, muito certinha, então foi, mas eu sabia que eu era perseguida, que eu era sempre seguida, e eu, por acaso, estava com uma carta que o pessoal da prisão tinha escrito para dar para um rapaz que era da UNE, que já tinha sido solto, mas era um dirigente nacional da UNE, mas na carta não tinha nem o nome de quem tinha escrito, nem para quem era. Então, aí eles, a tortura, tudo que eu passei, era para saber quem tinha escrito aquela carta e para quem era. E era uma carta boba, só assim de cordial, dizendo que estavam ali na luta e que esperavam que ele estivesse bem, não era nada, não tinha nada. A partir de uma história real de 1970, eu quero falar do Brasil de hoje, fazer uma reflexão sobre esse momento político que o país atravessa, aonde parcela significativa, inclusive da sociedade brasileira, deseja até mesmo o retorno da ditadura. Então, enquanto cineasta, é função nossa também refletir esses momentos da nossa sociedade e essas questões políticas que estão aí. E o evento foi finalizado com uma mesa redonda para discutir os 60 anos do golpe. Ela foi composta por professoras convidadas, diretor do Entre Linhas e Ana Beatriz Fortes. A condução do diálogo foi realizada pelo superintendente de comunicação da UFPR, Carlos Rocha. A gente fazer esse resgate histórico, trazer essa lembrança viva com pessoas que viveram essa história, na realidade, faz com que a história seja verdade e ela não fique sendo reescrita com as fake news que hoje tanto nos abordam nas redes sociais. O papel do cinema, das artes e da comunicação no mundo geral, acho que é justamente isso, suscitar o debate, mas, acima de tudo, trazer a verdade.